E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um episódio da nossa série Montando Inventário dos Sonhos Pra quem não conhece essa série, é uma série onde basicamente eu monto o inventário completo no CSGO Para todas as armas, com as skins que eu mais gosto, cara, independente do valor Eu tenho essa luva aqui, por exemplo, mano, que é a minha luva preferida É uma luva de... mano, vocês sabem quanto custa essa luva? 1.700 dólares No último episódio também, eu peguei essa M4A4HAL Factor New Muito da hora, mano, de 1.200 dólares E galera, no vídeo de hoje, eu estarei pegando skins para todas as SMGs SMGs são submetralhadoras, né? MC10, MP9, UMP, P90 Então mano, eu peguei skins para todas as SMGs Lembrando que essa série, a gente tenta pegar para a maioria só skin Factor New, só skin Float Bom Para as SMGs, eu realmente só peguei skin Factor New e só skin Float Bom, cara Eu acho que vocês vão gostar de verdade das skins que eu peguei Então mano, assista o vídeo até o final, porque essa série é muito da hora E lembrando galera, aqui no canal eu faço um desafio para vocês Todo vídeo que bate 5 mil likes, a gente tem esse potencial Eu faço o sorteio de uma skin E nesse vídeo aqui, eu irei sortear uma skin de SMG muito da hora Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Eu vou revelar lá no final do vídeo qual é Mas se o vídeo bater 5 mil likes, eu farei o sorteio de uma SMG muito da horinha Então mano, faz o seguinte, já deixa o like aí Porque esse daqui 24 horas, eu vou estar nesse vídeo e ativar com 5 mil likes Como recompensa ao feedback estrondoso de vocês Eu farei o sorteio dessa skin, demorou? E para participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo Hashtag Inventário dos Sonhos Floda aí os comentários, hashtag Inventário dos Sonhos Porque se chegar 5 mil likes, eu vi que tem um comentário que comentar essa hashtag Então o cara que eu fixar é só mandar outro link e ele vai receber a skin, beleza? Outra coisa pessoal, vocês estão ligados que está muito difícil Achar sites que trabalhem com skin de CSGO A maioria agora só trabalha com skin VGO Que são aquelas skins que não dão para utilizar no CS Elas servem apenas para apostar e ganhar dinheiro Porém, eu descobri um site, que na verdade é um site bem conhecido já Para quem é inscrito aqui no canal, com certeza já conhece esse site Porque é o meu site preferido de abrir caixas E é um site que trabalha com skins de CSGO Então lá você pode depositar as suas skins de CSGO E lá também você pode retirar skins de CSGO Os seus ganhos são skins de CS E esse site está dando uma força enorme aqui nessa série Montando Inventário dos Sonhos Então, mano, antes de mostrar as skins que eu selecionei Eu estarei abrindo algumas caixas lá nesse site Então eu peço aqui, mano, por favor Entra no site, use o meu código Só para me dar uma ajudada mesmo E também para você ter a sua chance aí de ganhar skins de CSGO Tenho certeza que vocês não irão se arrepender Mas se você não gostar dessa parte patrocinada Pode pular, cara, não tem problema nenhum Pode pular o vídeo direto para a parte que eu mostro das skins Que eu realmente não vou ligar Eu vou entender o seu lado Mas se você quiser dar uma ajudada, mano Assiste aí, eu tenho certeza absoluta Que você vai querer entrar no site para tentar a sua sorte Vale a pena Engrarei vocês No último vídeo eu troquei a música da intro Só para dar uma diferenciada E vocês não curtiram Pediram demais a música antiga de volta Mas, galera, aquilo foi só para dar uma variada Foi só uma brincadeira A música raiz do canal continua aqui Então curtam a intro com a música que vocês amam Então vamos lá, galera Antes de eu voltar lá para o CSGO E mostrar todas as minhas skins de SMGs Da série do Inventário dos Sonhos Eu quero mostrar para vocês aqui um site Que é o Death Drop Eles estão patrocinando esse vídeo Então é graças a ele que eu consegui pegar essas skins E eu vou pegar mais skins agora, né Eles me deram ali mil dólares E, pessoal, esse site de caixas aqui Ele tem um diferencial Porque ele é um dos únicos sites Que ainda trabalham com skins de CSGO Tem uma forma um pouco complicada Para eu conseguir retirar skins de CS Mas tem, mano Não é video É skins de CS mesmo, mano Raiz Não é video Nutella Então vamos ganhar aqui umas skins E no final do vídeo eu explico Como que funciona esse trambit Para como você faz para retirar suas skins de CS Então vamos lá Eu tenho mil dólares E eu não vou enrolar muito, não Vou começar abrindo caixa top Uma caixa que eu gosto bastante É essa Juice Fruit Ela custa 60 dólares E dá para vir esses itens O que vale a pena É a faca para frente Eu já ganhei, inclusive, uma Dragon Lore Um dia aqui Então vamos torcer para ganhar Uma Dragon Lore de novo, mano A chance é de 1% só Mas vamos tentar Vou abrir 4 de uma vez, cara Não estou nem aí Vou gastar 240 dólares Mas bora Vai, abriu, abriu Viu o que vem para nós Ganhamos a luva de 147 Ganhamos duas skins aqui de 55 Que, na verdade, a gente perdeu 5 dólares Em cada uma dessas E a Vulcan, que foi péssima Então vamos vender todos esses itens aqui Vamos deixar apenas a luva Que foi o nosso lucro Então vamos deixar a luvinha aqui de boa Então vamos escolher outra caixa aqui para abrir Só que eu quero dar uma dica para vocês antes Se vocês entrarem aqui no site E quiserem depositar algum dinheiro Que, mano, vale a pena Se você quer ter a chance de ter um Profit Ganhar uma skin de CS Esse é o melhor site Até porque é um dos únicos Que ainda trabalham com skin de CSGO Então vamos fazer o seguinte Para me ajudar E também para você ganhar mais dinheiro Entra aqui no site Logra com a sua Steam Pelo link da descrição Aí clica nesse maisinho Clicando aqui no maisinho Você tem as opções de depósito Você pode depositar tanto por Paypal Cartão de crédito Ou você pode depositar as suas skins de CS Então se você tem uma skin de CS E queira depositar aqui Para tentar um Profit Mano, tenta Vale a pena Pega aquela skin que você não usar tanto E tenta aqui Que acha que dá bom Mas antes você vem aqui Clica nessa paradinha Para utilizar o cupom E coloca o cupom CACHORRO1337 Exatamente como é o nome do canal Exatamente como está aí na descrição Eu utilizo o cupom CACHORRO1337 E aí você vai ganhar um dinheirinho a mais Tipo, se você depositar 100 Você ganha 105 Então você ganha um bônus da hora Você ganha praticamente Uma caixa de Alpe de graça Então vamos abrir aqui Essa caixa de Alpe mesmo Vamos, mano Vou abrir bastante, vai Vou abrir 4, 3 vezes Então no total Vou abrir 12 vezes Vai, primeira vez Vamos ver se vem alguma coisa boa Para a gente Nossa De 15, de 9, de 6 Foi bom, mano A gente gastou 20 e ganhou 32 Profite Esse site aqui dá muito lucro, mano Eu sempre lucro muito nesse site Vamos lá Mais uma vez aqui O que que vem? Abri 20 e ganhei 90 Vamos lá Mais uma lá, mano Se vier 50 dólares Agora está suave Vamos ver o que a gente pega Asimov 8, 34 Então, mano A gente abriu 3 vezes, né 20 dólares em caixas de Alpe E a gente profitou em todas Esse site aqui é perfeito Eu sempre ganho muito item aqui, mano Vamos abrir aqui caixinha de faca Custa 80 dólares Então eu vou abrir 3 Vai dar aqui 200 240 dólares É um pouquinho caro Mas bora tentar, não tem problema A gente gastou 80 mais 80, 160 Mais 80, 240 A gente ganhou 281 Então, na teoria aqui Me parece ter sido um lucro Foi lucro Fechou então Lucramos Vamos mais uma Só que agora vamos só duas, vai Temos que ganhar mais de 160 dólares Vamos ver se Não vai dar nem a pau É, agora a gente perdeu Não é sempre que dá para ganhar Vamos, inclusive, vender aqui Essa caixa premium Eu gosto demais Ela dá muita sorte Custa 35 dólares Então vamos abrir Mano, 140 dólares Vamos abrir 4 delas E vamos tentar ganhar Um item de 100 dólares Pelo menos para pagar tudo Velho USP de 71 Perfeito Só que o resto Mano É, o resto quebrou Mano A gente ganhou uma USP Muito boa Muito boa Mas esse rest Deu ruim Deu ruim Deu ruim Mais 4 Pessoal Mais 4 Sem dólar em piedade É, de novo Mano, a gente está lucrando Tipo em uma arma Mas o resto está dando ruim Tem uma caixa aqui Que é uma caixa um pouco arriscada Ela tem 70% de chance De vir uma flip Porém Ela tem 30% de chance De vir uma galil Mas assim Qualquer flip Que a gente ganha aqui É lucro A gente só não pode pegar galil Então vamos arriscar Vamos abrir 3 E vamos só torcer Para vir 3 flips Independente de Mano, qual venha Vamos só lá Ó, duas Calma Uma de 170 Acho que a gente lucrou, hein Acho que a gente lucrou Restam aqui agora 86 dólares E para dar sorte Mano Vou gastar tudo Na caixa de alpe Vamos lá Vamos abrir 4 Vamos já gastar 20 então Vamos ver o que vem Por favor Item bom Calma Mano, 78 dólares Perfeito Lucramos É impossível não lucrar Com caixa de alpe Se você tem mais 35 dólares Deposita aqui no site E abre uma caixa de alpe Que dá bom Dá bom Discuta o que eu estou falando O negócio está bom Ó, 18, 14 5 Lucramos de novo A gente não perde nessa caixa Acho que essa daqui agora É a penúltima vez Nossa penúltima chance 32, 31 Só essas duas aqui Já fechou, véi Última tentativa, pessoal Última tentativa Vamos que vamos Mano, gastamos toda a nossa grana E agora E agora a gente ferrou Então pessoal Essa caixa de alpe Na minha opinião É a que está valendo mais a pena Se você tem 5 dólares Deposita aqui no site Tenta a sorte É o que eu falei Se você depositar 100 dólares E você utilizar o meu cupom Você vai ganhar 105 Ou seja, você vai ganhar uma caixa dessa de graça Vai ter que ver umas imóveis Uma Dragon Lore Eu não duvido Eu não duvido Então vamos lá A gente começou com mil dólares E temos aqui no nosso inventário Temos 1170 Ou seja, a gente lucrou A gente lucrou mais de 10% E galera Agora eu vou explicar basicamente Como faz para você retirar Essas skins Para o seu CSGO Bem, aí na descrição Eu vou deixar um outro vídeo meu Retirando todas essas skins Explicando passo por passo Mostrando para vocês Então mano Assim que você terminar De assistir esse vídeo Até o final Se você não entendeu E quer entender Vai na descrição Que tem um vídeo explicativo Já no minuto Vai estar no minuto Que eu começo a explicar Não precisa ver o vídeo todo não Vai estar no minuto certinho E é isso aí pessoal Entra aqui no Death Drop Link no site da descrição Sem mais enrolação Para quem veio aqui Para ver as minhas skins GSMG Do Inventário dos Sonhos Bora lá para o CSGO Ver essas skins Vamos lá galera Já estou aqui no CSGO Agora vamos finalmente Mostrar aqui as minhas skins GSMG Então vamos lá Começando aqui Do lado CT Eu tenho aqui A minha MP9 Que é uma MP9 Pandora É a mesma skin da luva Você pode ver Que o desenho que tem no MP9 Tem aqui na palma Da minha luva E mano Eu acho que é a skin de MP9 Mais bonita Existem outras mais caras Como por exemplo A Hot Hot Mas eu acho que mano Essa daqui É a mais bonita Combina com a luva E é particularmente A skin de MP9 Que eu mais gosto De MP7 Eu tenho aqui Uma Bloodsport Também Factory Eu também float bom Deixarei aparecendo aí Sempre o float O nome E o preço da skin É uma MP7 que Assim eu vou falar De nada para vocês Não existe muito skin De MP7 da hora Na verdade Eu acho que não existe Quase nenhuma Essa daqui É a que eu acho Mais bonitinha Não tem nada a ver Com essa luva Mas MP7 é uma arma Que eu não utilizo muito Então eu optei Por pegar essa Que digamos que Não é a mais rara Porém É a que eu acho Mais bonita E é um item oculto Então tá daorinha Tá valendo A minha skin de MP9 Aqui do lado CT É a Primal Cyber Por que eu visei Lado CT? Porque do lado TR Eu escolhi outra Também que é muito da hora Porque assim Eu fiquei muito Entre essa e a outra Aí pra não ter que escolher Uma entre as duas Eu coloquei uma CT E uma CTR E do lado CT Ficou aqui a Primal Cyber Factory New Que falou tipo Bom mano Essa skin aqui é linda É uma das skins de MP9 Mais bonitas que tem E é essa skin Que eu estou sorteando Pra vocês Eu estou sorteando aqui Uma Primal Cyber Factory New Factory New Igualzinha minha Pra todo mundo Que comentar Hashtag Inventário dos Sonhos Mas pra isso A gente tem que bater 5 mil likes Se não bater 5 mil likes Em 24 horas Eu deixo vocês Tentarem bater essa meta Até o próximo episódio Da série Demorou? De P90 De P90 Eu tenho aqui A P90 Asimov Que tá Factory New Tá com float Bom É uma arma Que eu também Não utilizo muito Eu não sou Fã de P90 Mas tá aqui Cara É uma arma muito boa É uma arma legal Mas é uma arma Que eu não estou Tão acostumado a utilizar E tá aqui P90 Asimov Muito daorinha É uma das SMGs Mais caras Que eu peguei E a minha Bison É a Bison Grande Apostador É uma Bison Que saiu recentemente Eu acho ela bem mais bonita Do que aquela De Anubes Mas tem muita gente Comentando Ah você devia pegar De Anubes Mas não Eu prefiro pegar essa daqui Porque eu gosto bastante dela Tá fechando Tá float bom Tá daorinha E assim Não combina com a luva Mas eu não uso muito Bison Sabe Eu uso mais MP9 O UMP Então eu nem me importei tanto assim Até porque não tem skin Mais bonita de Bison Do que essa daqui Bem galera Aqui do lado do TR A minha UMP É a UMP Lobo Ártico Mano Eu acho essa UMP Muito daora Eu acho que ela é tão bonita Quanto a Primo Cyber Já que eu fiquei dividindo Entre as duas Eu já expliquei Deixei uma pra CT E outra pra TR E essa daqui Eu deixei pra TR Achei que mano Ficou muito daora Factor New Não tá com float muito bom Tá com float razoável Foi o melhor que eu achei Mas tá Factor New E tá daora Isso que importa E galera De MAC 10 Eu não tô com nenhuma skin Mas é porque é o seguinte A skin de MAC 10 Que eu peguei Ela tá lá num site Bonitinha e tal Porém ela tá com trade lock ainda Ela vai ser liberada Só daqui um dia E algumas horas Então pra não atrasar Esse vídeo Eu preferi esperar Mas eu peguei a MAC 10 Neon Rider Factor New Com float bom Mano muito bonitinha Vai combinar demais Com essa luva Vai ver Mano pegar O mesmo estilo Da Glock E da minha USP Com essa luva Ficou muito daora Eu vou deixar ir rolando Na tela agora Que MAC 10 é essa Porém Assim que eu trazer ela Pro meu inventário Eu vou postar uma print dela Com a minha luva Aqui lá na comunidade Pra vocês verem Se ficou daora ou não Demorou? Vou postar uma foto Na comunidade bem daora E vocês vão lá E deixa o like Mas é isso aí galera Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado De mais um episódio Aqui da série Montando o inventário dos sonhos Vamos deixar o like Vamos explodir o like Bater um feedback Monstro pra esse vídeo Até pra rolar o sorteio Pra vocês E lembrando que aqui no canal Tem vídeos todos os dias Às 19 horas Então mano Se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 19 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí mano Eu e o Rion Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Aqui no canal Abraço 1, 3, 3, 3, 7 Falou E aí E aí